Olá, família! Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o fim de semana? Estamos aqui para dar início a mais uma semana e eu desejo que esta semana seja uma semana de tranquilidade e de paz para todas as famílias, para todos nós. Hoje estou aqui nesta tarde para dar uma sugestão da atividade para os papais e as mamães realizarem em casa com as suas crianças. E a nossa atividade hoje é rasgar e amassar papel. Eu trouxe como recurso, revista, que é o material que nós temos ao nosso alcance em casa. A mamãe já leu e pode agora estar utilizando para realizar essa atividade. Então, o papai e a mamãe vai incentivar a sua criança a rasgar folhas dentro da revista. Pode estar rasgando junto com eles em vários pedacinhos. Eles vão rasgar do jeito deles e o papai vai estar interagindo, rasgando também. Incentivar também que eles amassem as folhas de revista, que é um movimento muito importante agora na educação infantil. Quando nós trabalhamos rasgar folhas de papel, papel, revista, nós estamos estimulando a coordenação motora fina e o movimento de pinche. Trabalhar a coordenação motora fina e o movimento de pinche na educação infantil é muito importante que vai favorecer as crianças na aquisição infantil. Na aquisição da escrita, que ele vai aprender, fortalecer esse movimento e segurar o objeto, abrir e fechar. Então, é uma atividade muito importante. Nós realizamos uma brincadeira com as crianças e vai estar favorecendo ele na vida futura. Essa é a nossa sugestão de atividade de hoje para os papais e as mamães para realizar brincando com as crianças. E depois, você pode fazer com eles uma chuva de papel. Essa é a nossa sugestão. Espero que vocês realizem que nós estamos aguardando a devolutiva na plataforma Gurgussala de Água. Tchau, pessoal! Até a próxima!